Vamos falar de sou o repórter Correio, nosso amigo Carlos, ele estava em Pilões e conversou com um dos jogadores mais carismáticos do futebol, o Ney Paraíba. Já aposentado, Ney falou da trajetória dentro das quatro linhas e do trabalho que ele faz à frente do esporte na cidade. Carlos, repórter Correio, subimos a serra e hoje estamos aqui em Pilões e falando aqui com nosso amigo Ney Paraíba. Através do campeonato regional e municipal, a gente foi com seriedade, esperando que alguém possa dar oportunidade. E surgiu a oportunidade através do Guarabira, do Esporte Clube, aqui na nossa cidade vizinha, eu veio aqui me observando, o centroavante é dedicado, como sempre. Aí me deu a oportunidade, me convidou e eu fui. Em 2004 eu fui para lá e graças a Deus deu certo, me profissionalizei no Desportivo Guarabira, conseguimos subir o time para a primeira divisão e de lá a gente foi para onde? Fomos para Sergipe, fomos para Alagoa, joguei dois times em Sergipe, que foi o próprio A e o América Sergipe. Aí depois fui para Pernambuco, onde foi a minha vitrine, Pernambuco, espero que na volta a gente possa estar preparado como estamos aqui, dando o grauzinho no campo, no estádio, no ginásio, no estádio, para que quando voltar as atividades a gente possa abraçar o campeonato, voltar o campeonato que você estava aqui no dia que a gente iniciamos o campeonato e já está mais de um ano parado o campeonato. Então, é muito, a gente fica triste, né? Porque o futebol é alegre, eu quero ver isso aqui tudo cheio novamente. Que legal, nosso abraço aí para o Ney Paraíba, ele está aposentado desde o fim de 2013, após, quando logo terminou o contrato com o Mojimirim. O ex-jogador passou ainda pelo futebol coreano, mas foi no Paulista que ganhou notoriedade. Parabéns e sucesso por aí, viu Ney? E parabéns, obrigado também, Carlos, por mandar esse vídeo aí para o Sou Repórter correr. Valeu demais!